Sucesso da garotada Zé Felipe fez um show daqueles em Matinhos. O repórter Diogo Monteiro acompanhou o evento, traz todos os detalhes pra gente. O último final de semana de shows dentro do projeto Verão Maior do Paraná trouxe para Matinhos nada mais nada menos que Zé Felipe. Com os seus principais sucessos na boca dos jovens, o artista reuniu milhares de pessoas na Praia Brava, inclusive com fãs chegando horas antes do show. Sou muito fã dele, curto demais ele, a Virgínia, acompanho eles demais e é um sonho que vai ser realizado hoje e ver ele, tô ansiosa. Completando aniversário hoje e que presentão é esse Zé Felipe, ele quer ter ele como ídolo aí, conta o boquinho dessa história. Eu comecei a acompanhar a Virgínia mais ou menos em 2020, 2021 e desde então ela sempre começou a postar as danças e tal e eu comecei a virar muito fã. Eu e minha amiga, a gente sempre acompanha ele, todo dia. E aí você saiu de Curitiba ontem e já veio cedinho pra cá pra ficar perto do palco. A gente veio. E qual que é a música que você tá mais esperando assim pra ele cantar? É claro que ele vai olhar por teu cartaz, mas qual que é a música que você tá esperando aí dele? A música nova dele, Luz do Luar. A gente tá viciada. Todo dia. Quando que vocês vieram pra cá e assim que você soube do Zé Felipe, você alugou um apartamento na cabeça dos seus pais pra vir pra cá ou não? Na cabeça da minha avó, na verdade, né? Desde que falaram que ia ter o Zé Felipe, eu tô falando pra ela, avó, é dia tal, avó, é dia tal. Bom, e aí chegou o grande dia. Vieram cedo pra cá pra ficar na grade, você preparou até um cartaz especial aí. Isso mesmo, já tô preparando esse cartaz há semanas, ansiosa. E aí, né, a neta aluga um apartamento na cabeça, a semana inteira falando, ó, vai ter o show lá. Semana não. São dois meses que eu tô escalada pra isso daqui. Preparada pra ficar aqui no gogó, no pé dele. Agora, hoje é Zé Felipe, amanhã é Zé de Camargo e Luciano. E aí, fazer ela chegar cedo aqui também? Eu vou fazer uma troca. Hoje é Zé, amanhã é Zé. E negociação em família também? Negociação em família. Eu venho e amanhã você vem comigo. Enquanto a apresentação não começava, muitos aproveitavam para adquirir os seus itens personalizados. Os vendedores ambulantes comemoraram a vinda dos shows para poder ganhar um dinheiro extra nesta temporada. Maravilhosa. Tem muita procura. Aí o pessoal, os fãs, vem procurar. O que vem mais procurar? É gente mais grande, filhos que pedem pra comprar? Jovens. Muito jovens. E me diga uma coisa, você já trabalha com esse tipo de venda há quantos anos? Oito anos. Oito anos. Qual é o artista que mais vende? Zé Felipe? Zé Felipe. Mas estava me contando agora que a Ana Castela também tem é o que você já mais vendeu em shows. O que eu mais vendi foi da Ana Castela. E aí quem encontrar você nos shows por aí pode comprar que o produto é bom e de qualidade. Bom, de qualidade, maravilhoso. Com a arena lotada, Zé Felipe iniciou a sua apresentação. Músicas virais e com as dancinhas em dia, ele empolgou a todos que aguardavam o aceno do artista. As fãs ficaram emocionadas de poder curtir de pertinho as músicas do Zé Felipe. Outras já ficaram muito empolgadas com o show. Amando, eu amo o Zé Felipe. Um abraço para a Virgínia. Parabéns pelo filho dela. Amo ela, amo ele. Tô amando, olha, maravilhoso. Cara, eu vi o show, a revelação dele. É maravilhoso. Agora tem o José. O último final de semana de shows do Litoral do Paraná do Verão Maior aconteceu também aqui em Matinhos, quando o Zé Felipe entrou no palco. O público foi à loucura e os seus fãs choraram a cada música que ele interpretava no palco. Foi o final de semana aberto por Zé Felipe, que ainda fez a Zé de Camargo neste sábado aqui em Matinhos. Isso aí para fechar com chave de ouro mesmo, né? Mas já está todo mundo pensando em 24, 25.